Enquanto eu estava fazendo a filmagem aqui, eu vi o ataque dessa formiga. Vamos ver já. A outra se aproximando. Olha só. São aquelas formigas tipo ardideira. A outra se aproximando. Meu Deus do céu, está vindo a batalha toda das formigas, gente, e que rápidas, nossa olha aquela cabeçura ali, coitadinho do peixinho, mas ele estava comendo a árvore, coitadinho da árvore, mata os formigas, fica quietinho, está atrapalhando, nossa, estou com medo, não precisa ter medo, as formiguinhas estão comendo o papazinho delas, meu Deus do céu, olha a quantidade do femino, que houver para eles, cuidado, elas vão ter que ficar aí, de novo. Galena e de novo. A CIDADE NO BRASIL